É rapaziada, com esse trânsito, que eu não entendi foi nada, ah é um carro retorno ali Toma esse trem, tem quantos eixos aí, tá porra, que loucura, que doidinha, descer motor de alguma coisa Rapaziada, começando mais um vídeo no canal, né meus parceiros, deixa o like, aquele comentário brabo que só vocês estão deixando Se inscreva e bora para mais um peão, hoje é um peão noturno, vamos caçar um baile E aí 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 Corre ela Continua chegando lá perto de Encontrar com o João, eu volto com vocês Curva a curva Passar só pelo túnel ali Escutar o barulho dele até que eu vou falar com vocês Vou mostrar uma máquina pra vocês né rapaziada Não falha né meus mano Ela não falha Olha a visão rapaziada Da jóia Corre do Só um tirinho Nossa senhora essa pancada Cadê o João? Tá vindo homem? Vamos ver como é que ele tá Olha Sem retro Você tá em modo Desacato hoje? Olha o tamanho sem retro N demonstrations N티 Vou colocar aqui, pera aí Comprei Mó de desacato ativado E vambora Bora porque hoje é noite É uma criança, rapaziada A gente promete uns fluxos top e várias reações Que é uma baguncinha que a gente pode gravar Vocês gostam de assistir Daquele modelão A lenta da braba Nenhuma lenta melhor que essa não, rapaziada Leva a mal não Essa lenta É a de milhões É a de milhões Só na contenção do ônibus Que eu não sei o lugar e ele sabe Será que vai ter o X1, rapaziada? Vamos ver se a 1200 aguenta mesmo Ah, cheio de carro, nem rola Aquela lá é louca demais Full black A roda depreta é um black piano, né? É black piano Doido, original? Original Doido Essa moto é monstra mesmo, viu? Trator É os de... É os de... Né, vida Pé da bateria? Caramba Mostra a bateria, mostra a pressão do pneu Não, mostra é tudo Tecnologia Sim Sim Núcleo louco Será que tá no endereço certo? Acho que ela deve tá vindo porque não chegou mensagem pra ela Deixa eu ver aqui Aqui mesmo Foi Aí você mandou, podia chegar, ela falou pra ver assim Não, ela falou, ela falou, cadê? Falei chegamos, mas não chegou a mensagem dela não Oi? Não, ela já tá vindo agora não Vai chegar a polícia aqui, o jurador de chamando Vai João Moura tentado Vamos ficar de olho, viu? Vai que é emboscada também Imagina Não sei Eu sei que parou lá Acho que foi a que você me mandou De tal de depósito Pois é, mas não daria nem em cima não Você tá bem? Eu tô bem, você Joia 26 minutos é esse Oi? De 26 minutos Mas não chegou rápido É que nós tá lá, nós tem uns 15 minutos que a gente tá lá Ah, só agora que você vai ligar Foi, é porque a gente tava esperando É o que eu te mandei mensagem Eu sem internet Você sem internet Eu te mandei mensagem Pois é Você sabe chegar lá, né? Tudo bem? É o que eu me mandei mensagem Acho que ele esquece que minha moto é de chão estragante E eu não corro em bairro não, rapaziada, agora em BR pra me chamar, fico, eu vou doido atrás Vamos fazer a minha na gara do quadrado A 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 nossa hora para tirar isso aqui que é dureza e olha a vida os pml e vida colocou é um bom rapaziada de cena tem marcha subiu de boa peraí, deixa eu baixar pra você pode ir tem que ligar a moto depois agora com os PM tudo descendo já deu uma olhadinha pra mim de quebrada foi mal viado, foi mal, foi mal é, vocês viram, os caras já não gostam ah xingou pra não cortar né cadê o Jão velho, nossa o Jão também some na deblina e os PM tudo descendo lombrou bonito aham cadê o homem oi já era pra ele tá aqui embaixo é, vou lá ver oi Jão, oi Jão não cortei não oi Jão oi Jão não corta não os caras indo dando em mim duas vezes já segunda vez que vem em mim ali ó os caras sempre vem em mim sempre é chato não vem em mim duas vezes é oi Jão oi Jão e o Jão e o Jão rodando lá ainda tomando o rabo é, filmando ainda e os PM mais ou menos 7 PM descendo a pé e o Jão rodando ali e nós tomando o X não, nós foi os últimos a sair nós e os PM tudo, eles passam do nosso lado eu acho que vai tão chover ainda pô, pega aqui e fica um pouquinho para o final da moto e fica essa situação não, velho não corta aqui não, pelo amor de Deus rapaz vocês vejam aí mano tem que respeitar a quebrada dos caras eu respeito o que eu falo ali para parar de cortar eu nem cortei mais mano de novo ele me viu ali porque o Jão estava cortando fazendo gracinha ali vem em mim o que vem só em mim rapaziada se vocês estiverem assistindo o vídeo dessa quebrada eu respeito demais vocês você é louco bem mais que alguns PM aí ó enfim eu também sou de quebrada meus parceiros lá de São Paulo Capão Redondo pensa numa quebradinha cabulosa aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL